Oi gente, tudo bem com vocês? Então já vou adiantando que essa torta ficou uma delícia. Eu usei menos açúcar e usei menos manteiga. Então eu usei um creme de leite que ele é zero lactose e ele tem menos gordura. Você pode usar também um creme de leite light, se preferir. E você aí, já se inscreveu no meu canal? Então se inscreva e deixe seu like. É muito importante isso pra mim. Como eu tô tendo estágio agora, eu não sei se eu vou conseguir postar dois vídeos por semana. Eu vou tentar, vou me esforçar, mas já adianto que provavelmente eu vou postar um vídeo só semana que vem. Mas meu estágio, ele logo deve acabar em torno de três semanas e eu tô finalizando ele. Então vai ser só essas semaninhas que vai ser corrida mesmo. Depois volta ao normal com os vídeos duas vezes por semana. Então bora lá pra receita. Bom gente, essa receita aqui é bem simples. A gente só vai precisar de bolacha Maria, leite de coco, creme de leite, eu vou usar IC, zero lactose, chocolate meio amargo, açúcar demerara e ovos. E a manteiga. Numa batedeira, a gente vai despejar 100 gramas de manteiga, xícara de açúcar demerara e três gemas. Uma coisa que eu não mencionei é que a manteiga tem que estar em temperatura ambiente. Então agora a gente vai bater essa mistura durante uns 7 a 10 minutos. Tem gente de olho aqui, ó. Agora a gente vai misturar as duas caixinhas de creme de leite aos poucos, bem devagar. Aqui eu já coloquei uma caixinha de creme de leite. Depois de eu misturar bem, ele fica assim. E agora a gente vai montar a torta. Eu tô usando aqui o leite de coco pra molhar a bolacha, mas você pode usar qualquer leite que preferir. Vamos começar. A gente vai primeiro fazer uma camada de bolacha. Vai pôr a camada do creme. Agora que eu já coloquei todo o creme, a gente vai colocar na geladeira e fazer a camada do chocolate. Bom, e pra fazer a parte do chocolate é bem simples. A gente vai precisar de quatro colheres de sopa de óleo de coco e chocolate meio amargo. Pode ser 60% cacau, 70% cacau. Aí a gente mistura e leva pro micro-ondas pra derreter. Sempre cuidando pra não queimar. Ó, depois de derreter bem o chocolate, a gente tem que deixar ele esfriar, porque a gente não pode colocar ele quente na torta. Depois de colocar o chocolate por cima, eu já passei um filme e a gente vai levar agora pro freezer em torno de três a quatro horas. E aí, o que vocês acharam? Essa torta é bem simples de fazer, é bem fácil e pode fazer pra qualquer ocasião. Então comenta aí aqui embaixo qual receita que você quer ver aqui no meu canal, que eu não fiz ainda. E compartilha esse vídeo com alguém que adora uma torta gelada. Obrigada a todos que se inscreveram, que estão vendo o vídeo até aqui. E um beijo e até o próximo vídeo.